Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Livro dos Salmos, capítulo 6 Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor Tenho compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados Também a minha alma está profundamente perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma Salva-me por tua graça Pois na morte não há recordação de ti No sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer Todas as noites faço nadar o meu leito De minhas lágrimas o alago Meus olhos, de mágoa, se acham amortecidos Envelhecem por causa de todos os meus adversários Apartai-vos de mim Todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento O Senhor ouviu a minha súplica O Senhor acolhe a minha oração Envergonhem-se e sejam sobremodo Perturbados todos os meus inimigos Retirem-se de súbito cobertos de vexame O Senhor ouviu a minha súbito cobertos de vexame O Senhor ouviu a minha súbito cobertos de vexame O Senhor ouviu a minha súbito cobertos de vexame